Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a história da Sammi, essa mulher maravilhosa. Gente, ela é uma das mulheres mais incríveis, uma das maiores solistas da Coreia. Ela é minha última e demais, por coincidência. E a gente, tipo, depois de... Por a pipa. Por a pipa. Não tem como, tipo assim, cara, não tem como a gente não fazer um perfil solo. Vocês já pedem perfil solo da Sammi desde que a gente fez canal? Por que não trazer agora, depois desse último comeback dela, que, tipo, de novo salvou a indústria do K-pop? Porque eu acho que é isso que a Sammi faz. Ela entrega bops, ela entrega hits e ela salva a indústria do K-pop toda vez que ela volta. Então a gente vai contar pra vocês, assim, cara, lógico, ela tem 28 anos, ela tem milhares de anos de carreira. Muita coisa já aconteceu. Então tá condensado, não tem tudo. Se a gente esqueceu uma coisa aqui, não brinque com a gente, tá? É impossível contar a história de uma pessoa que tem mais de 10 anos de carreira, gente. É muita coisa que aconteceu. Isa Min nasceu em 2 de maio de 1992 e é uma cantora e compositora sul-coreana. Ela é popularmente conhecida por ter sido integrante do grupo feminino Wonder Girls. Em agosto de 2013, realizou sua estreia como solista. E ela é uma das solistas mais bem-sucedidas da Coreia. A Sammi foi descoberta pela JYP Entertainment em meados de 2004, enquanto ela ainda frequentava a escola primária. E ela começou a treinar e ela treinou por mais ou menos um ano e alguns meses até ser colocada dentro do Wonder Girls. Então ela se mudou e continuou treinando por mais um ano e pouco. Então ela teve mais ou menos dois anos de trainee antes de debutar como integrante do Wonder Girls. Antes de estrear, o grupo participou de um reality show chamado MTV Wonder Girls, que realmente acompanhava as meninas até o processo de debutar. O Wonder Girls finalmente fez seu debut em 2007 com um single, Irony. Rapidamente, tipo, foi um estouro na Coreia. Elas tiveram uma carreira super sólida. Elas foram nos primeiros girl groups dessa geração, que depois disso teve uma geração de outros grupos de garotas. E em 2010, a JYP, por meio de uma nota, anunciou que depois de mais de três anos dentro do Wonder Girls, a Sammi se ausentaria das atividades. A JYP na carta fala que ela iria focar nos estudos, portanto ela seria uma membro inativa do Wonder Girls. Ela não promoveria mais com o grupo. Mais tarde foi até revelado que muita dessa pressão que fazia na Sammi era a própria mãe dela. Pra ela retomar os estudos, a Sammi depois de um tempo até falou que teve um tempo na família dela que elas passaram por uma recessão econômica e que elas estavam com dificuldades financeiras. Então estudar, tentar conciliar isso pra ajudar a família financeiramente seria a melhor opção pra ela naquele momento. Ela estava nos Estados Unidos e em 2011 ela retornou à Coreia pra ajudar a artes cênicas na Dongguk University. E em agosto de 2013, a JYP anunciou que Sammi estaria voltando e que ela iria debutar como solista. A primeira artista da JYP a debutar como solista. E os teasers pra música 24 Hours começaram a ser lançados e já todo mundo já começava a perceber que ela tava com cabelo curto, rosa. Um mundo mais maduro, mais sexy. Exatamente. Que isso é uma coisa diferente do que ela fazia dentro do Wonder Girls. E quando a música foi lançada, perceberam que sim, era uma música meio pop, tango, sensual, numa vibe totalmente diferente do que ela fazia quando ela tava dentro do Wonder Girls. Acho que mostrando que ela era mulher, né? Mostrando, tipo, quem era a identidade dela como solista, Sammi, que é diferente da Sammi que tá no Wonder Girls, entendeu? E a música teve uma recepção muito boa no público, tanto que ela ficou em primeiro lugar em diversos lugares, como Eminet, Melon e Soribada. E em janeiro de 2014, um representante da Sammi falou que ela estaria retornando aí com um mini álbum que contaria com seis ou cinco músicas. E o primeiro single de estreia seria a faixa Full Moon, que também é outra pegada maravilhosa, sensual, diferente do que a Sammi tava acostumada a nos apresentar dentro do Wonder Girls. E de novo, teve ótima recepção com a crítica, ótima recepção com o público, alcançando vários topos de várias paradas coreanas. E também rendeu pra ela o seu primeiro win em music shows, ou seja, finalmente ela teria o seu primeiro win da carreira como solista. E em 2015, JYP confirmou que o Wonder Girls estaria voltando depois de três anos de hiatos e que o formato do grupo... Mudaria. Mudaria. O formato do grupo seria diferente, eles passariam de Idol Dance pra Idol Band. E cada uma das meninas iria tocar um instrumento, ou seja, seria totalmente diferente do que o Wonder Girls fazia anteriormente. E o retorno delas foi com a I Feel You, que eu acho que é um dos maiores hinos do K-pop. Em estética, em música, em letra, em tudo. Tipo, Why So Lonely também é outro hino do K-pop. Tipo, Wonder Girls Band. Perfeição. É tudo pra mim. Perfeição. No início de 2017 começou a surgir um rumor que o contrato das meninas tava acabando e que nenhuma das meninas iria renovar e que o grupo estaria caminhando para o seu desvende. E depois que a foto do grupo saiu do catálogo da JYP, esses rumores se provaram verdadeiros. JYP confirmou que sim, o grupo estaria dando desvende em 2017. E a última música que elas lançaram foi Draw Me, que foi uma música realmente agradecendo tudo que os fãs já tinham feito pelo grupo. E foi lançado no aniversário de 10 anos do grupo. Sim. Depois disso, a Sam também confirmou que estaria deixando a família da JYP. Ela assinou com a Make Us Entertainment. E ela estava finalmente preparando seus comebacks solos agora, depois de anos estando dentro da JYP. Seria a primeira aventura dela mesmo com mais liberdade criativa com suas próprias canções. E seu primeiro single foi nada menos do que Cachinar. Gente, Cachinar. O que dizer de Cachinar que nunca foi dito, né gente? É indo a aclamação, é uma das músicas mais famosas do K-pop. É uma das coreografias mais famosas de 2017. Tipo assim... Eu acho que é... Eu arrisco dizer que top 5 coreografias de 2010 pra cá. Todo mundo sabe dançar. Se não é a top 1. É realmente assim, o marco na história do K-pop. O que nós temos é... Eu acho que todos os idols que se prezam já fizeram cover dessa música. Gente, realmente é um marco histórico. Ela com Tem Me No Mama é outro marco histórico. Marcou. É um dos momentos icônicos do K-pop. Sim. E logo depois ela volta com o Heroin, que é quase que um prelúdio pra Cachinar. E assim, de novo, outro hino do K-pop. Outra aclamação, outra coreografia foda. Ou seja... Venda, tudo. Suami faz tudo. Ia ser muito difícil. A gente pensa, olha o hino que foi a Cachinar. Pra ela trazer um outro single que, tipo, tivesse a mesma repercussão que teve a Cachinar. Tipo, é muito complicado. Muito complicado. E ela conseguiu fazer isso com o Heroin. E no final de 2018, ela lançou seu segundo EP, chamado Warning. E que nesse álbum tinha o single Siren, que foi uma nova música da Sunny que ela veio. Ela arrasou e trouxe o primeiro all kill da carreira solo da Sunny. Cara, de novo Siren, outro hino do K-pop. Coreografia, tudo. A gente já tava assim, né? Ela tava pedindo música no Fantástico já. Tipo, lançou Cachinar, lançou Heroin, lançou Siren. E depois ela voltou com Noir, não muito tempo depois. Que era toda uma crítica a essa era que nós estamos vivendo. Ela escreveu a música junto com o time de produtores dela. E cara, de novo, outro MV. Coesão, aclamação. Literalmente assim, um tapa na cara da sociedade. A letra toda voltada pra isso. De tipo, essa era digital que a gente vive. Como a gente vive por likes, por ser amado, por ser bem-quisto pelas pessoas. Pra sermos aceitos pelas pessoas. E cara, é uma bomboseira isso. Não devia existir, né? Como a internet é uma mentira. Tipo, como a gente vive pra isso quando, na verdade, todo mundo mente na internet. E o MV é todo essa história de como a internet é uma mentira. De como a gente faz tudo pra tirar a foto perfeita. Mas, na verdade, nós estamos arrasados dentro das nossas casas. E a gente, na verdade, tá postando aquela foto maravilhosa. Nós estamos tudo feio e na cama. Como que isso é real pra todo mundo? Se uma mulher lá da Coreia do Sul, que não tem nada a ver com a nossa realidade, sente as nossas mesmas dores. Como isso é comum pra todos nós? E como que ela encapsulou perfeitamente nessa canção, sabe? E em 2019, ela saiu em sua primeira turnê mundial solo. E a sua turnê, chamada Warning, ela foi pra vários lugares. Como Estados Unidos, Canadá, Europa, México, Ásia. Menino do Brasil, né? No Brasil, que é bom, não veio. Não. A gente queria, mas, no caso... O povo de K-pop não vai ligar pra nós, não. O povo esquece que a gente existe. E logo depois ela veio, em agosto, com a sua nova música La La Lake. A gente, inclusive, reagiu aqui no canal. Outro hino atemporal. Outro hino atemporal. Outro hino de estética. Coesão. Outro hino de coesão. Outro hino de coreografia. Outro hino de tudo. Sami não trabalha com fracasso. Literalmente, quando você tem, tipo, os primeiros sinais da sua carreira consolidada, com todas as rédeas e controle dela, e você lança uma coisa como o Kaxiná, a tendência, se você for olhar a música pop mundial, é ir piorando. Não é ir consistentemente melhorando, 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 melhorando. E eu acho que uma das coisas que eu acompanho muito a carreira da Sami de perto, e ela sempre falou várias e várias vezes uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou que, tipo, o desejo dela, desde que ela se desligou dessas grandes empresas de K-pop, era fazer uma carreira. Lógico que ela já era consolidada, ela já tinha uma base de fome muito grande, mas era, tipo, criar um tipo de som onde todos os fãs e novas pessoas que entrassem em contato com a arte dela ouvissem e falassem, essa música é da Sami. Essa música é da Sami. Poucos artistas mundiais têm isso. E eu acho que finalmente ela conseguiu atingir isso. Quando a gente escuta, a gente vê que aquela é assinatura da Sami. E eu acho que com esse último lançamento dela, ela consolidou. Tipo, o som da Sami, se for sintetizar, é tipo, artsy, pop, retro, perfection. E isso é a Sami. Sim, isso é a Sami. Você escuta e você sabe que é ela ali. E tem sempre o dedo dela ali. Ela sempre, tipo, ajuda a compor, ajuda a produzir. Ela sempre tá ali na música dela. E todas as músicas são únicas, todas são diferentes, mas todas têm uma linearidade que você fala, é a Sami, sabe? É o estilo dela, é totalmente ela ali. Inclusive, Pouro Pimpam saiu agora, dia 29 de junho. É um hino aclamadíssimo. Um hino, um hino, um hino, salvou o que é pó? Sim. Ela até avisou que ela tinha pensado em vir com uma outra música, mas como a gente tá num tempo em que as pessoas estão se sentindo tristes e pra baixo, ela queria trazer uma música que deixasse as pessoas revigoradas. E não, tipo, profundas e pensativas. Ela queria realmente deixar a gente feliz. É o momento que a gente tá vendo pé disso, felicidade, né? Sim. E, cara, é uma estética toda roxa, é uma estética toda, tipo, lavanda, bem na atriz da TV, que acalma a alma, com uma dança super quiet. Gente, sote, total, tipo, sem cheiro de sote, é sote. O título da música, que é uma romanização das palavras coreanas para a noite púrpura, foi escolhido porque o céu violeta a fazia sentir um sentimento indefinível de amor e alegria, mas também porque ela achava que a cor púrpura melhora de escreve. E a música ficou em quinto lugar nos charts da Billboard, e ela é a primeira solista sul-coreana a conseguir seis músicas no top 5 da Billboard. Cara, ela é uma menina que já deixou a marca dela no K-pop, ela não tem 15 anos de carreira à toa, ela não é um dos maiores nomes da indústria sul-coreana à toa, ela não é uma das maiores solistas sul-coreanas à toa, ela realmente é única, ela realmente faz uma coisa que só a Sam me faz. É muito especial. É por isso que ela já conseguiu consolidar o caminho e o lugar dela no K-pop. Por isso que ela é aclamada, sim, por isso que todo mundo é tão fã dela, porque ela realmente é única. E ela prova pra nós que, tipo assim, a vida, tipo... E ela é uma mulher tão maravilhosa, ela teve uma pausa na carreira pra estudar e voltou, e teve os seus melhores anos. Isso raramente aconteceria com outra pessoa. Sim, porque geralmente quando tem uma pausa e você volta, Você demora conseguir, tipo, galgo que você já tinha conseguido antes. Enquanto ela sai no high, ela sai no high, ela sai, tipo, depois de Nobody, com Wonder Girls. Ou ela sai no high de Wonder Girls. Cara, ela é fantástica, a gente é muito fã dela. Então é isso, gente, inscreve no canal, dá like nesse vídeo. O que vocês acham desse vídeo? Vocês já conheciam a carreira da Sam? Comenta aqui embaixo o que você acha dela e é isso, gente. E é isso, gente. Passa o seguinte pra todo mundo, que pra nós é, tipo, uma alegria poder pra afetar a Sam nesse canal, porque a gente ama ela sem fim. Então é isso, gente. Um beijo. Anião.